Hoje vamos fazer uma decoração bem delicada. Eu começo passando a base de tratamento da Milaro, venho agora com o lua perolado da Impala. Vamos começar agora passando a esmaltação bem branquinha que vai ser com batida de coco da Colorama, passo em duas unhas somente e no dedão também eu passo ele. As demais unhas vou passar a taça de cristal da Dylos. Passo e já fazendo a palitação. Passo a segunda camada do batida de coco. Passo até que pare de escorrer o meu palito, tá bom? Olhem pra vocês verem. Passo a segunda camada também do taça de cristal. Fazendo a palitação. Vou vir agora com a terceira camada do prenda natural. A gente vai deixar ele bem branquinho, tá? Olhem pra vocês verem. Venho com a terceira e última camada do taça de cristal. Vamos passar mais uma vez agora do prenda natural também, tá? Vai secar super rápido, não ficou grosso. Os meus esmaltes estão bem ralinhos, pois eu abri pra abrir, pra fazer o vídeo pra vocês, tá? Então ele está bem molinho, ele seca super rápido. E olha que branquinho lindo. Vamos vir agora com o rosa cristal da Avon. Venho passando ali em cima e já passando o palito. Essa é a primeira camadinha que eu passei. A gente vai passar de novo mais uma camadinha em cima, ó. E venho passando o palito também ali. A gente vai colocar umas pedrarias da Mix da Jô, tá bom? Então, antes disso, eu venho finalizando as demais unhas com o extra brilho da Impala pra evitar que dê bolinhas. E olhem pra vocês verem. Agora eu venho com a cola da Tecbond, ela é a 793, ela é mais líquida, tá? E venho agora colocando essas pedrinhas que vocês encontram na Mix da Jô. E esse lápis de cera também vocês encontram lá. Venho arrumando ali, ó. E vou deixando bem alinhadinho. E olhem pra vocês verem como que tá ficando. Cuidado pra não colar o dedo da cliente, tá? Venho arrumando certinho ali, bem retinho. E já colando as pedrarias também e os caviar. E olha que lindo que está ficando. Agora a gente vai passar o extra brilho da Impala. Então, a gente passa ali e passa em cima da joinha também pra ajudar a fixar mais. E olhem só. Como que ficou a nossa unha. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e marquem a amiga, tá bom? E se fizerem, me marquem. Um beijão e até mais!